LENDAS URBANAS Sejam bem-vindos de volta à famosa série do canal AmuPlay. E hoje, iremos falar de uma terrível lenda japonesa. Uma lenda que envolve mortes, mistérios e muito, muito conteúdo escondido que poucas pessoas sabem. Estamos falando da lenda conhecida como Cowhead, ou Cabeça de Vaca. Cabeça de Vaca é uma lenda que é considerada a mais assustadora história de horror já escrita na humanidade. Isso é tão terrível que você morreria de medo depois de ouvi-la. De acordo com uma lenda, se você ouvisse essa história, você morreria. Em uma pequena cidade, realmente, bem pequena no interior do Japão, que descobriu essa história no século XVII. O autor dessa história permanece desconhecido até hoje. Ninguém sabe quem escreveu. Rumores afirmam, e vários relatos escritos desde aquela época, referem a esta história. Mas eles somente mencionam o nome, e descrevem como uma lenda terrível demais para ser contada. Rumores afirmam cada vez mais que todas as pessoas que escutavam essa história eram tomadas por um medo tão forte que tremiam violentamente por um dia, até finalmente morrerem de infarto. A história da Cowhead foi considerada muito perigosa, e muitas cópias foram queimadas no Japão. Se você conhece alguém que mora no Japão, pergunte pra ele se ele sabe desta lenda. Poucas pessoas sabem. O próprio governo quis inibir essa história, que estava causando um imenso pânico. Os poucos exemplares que sobreviveram foram cortados em sessões e distribuídos em todo o país. Hoje, acredita-se que somente um fragmento da história ainda existe. A maioria dos detalhes da lenda permanecem desconhecidos até hoje. As pessoas, infelizmente, que escutam ou leem essa história, nunca viveram tempo suficiente para repeti-la. Por algum motivo, todo mundo que ouve ou lê essa história, suicida, morre de forma misteriosa, algo brutal acontece, ou ela morre de infarto. É algo sem explicação lógica. Porém, todos que ouviram a história da cabeça de vaca acabaram debaixo de uma lápide. Um boato recente conta a história de um professor de uma escola primária, que, inexplicávelmente, estava com a sua turma indo fazer uma excursão. Porém, a turma estava muito agitada e ele queria arranjar alguma forma de deixá-los calmo. Então lembrou da história que seu bisavô comentava com ele, chamado de Call Head. Ele decidiu que se as crianças ficassem quietas, ele contaria a história e explicaria toda ela. Ele acreditava que era só uma linda urbana e que nada iria acontecer, afinal, que perigo tem uma história? Porém, o que as pessoas se enganam todos os dias é que palavras têm poder e as histórias podem se tornar reais. Antes de começar a contar, uma criança ficou pálida e disse Não diga para nós, por favor! Outras crianças começaram a tapar os ouvidos e começaram a gritar. Mas o professor se recusou a parar de contar. Dizem que seus olhos ficaram brancos e ele prosseguiu com a história como se fosse uma força invisível controlando. Quase uma hora depois, o professor recuperou seus sentidos e descobriu que o ônibus tinha caído numa vaga. Todos os estudantes haviam desmaiado e estavam com uma boca totalmente destruída. O motorista do ônibus estava caído sobre o volante. Não está claro o que aconteceu a seguir. Exceto que o professor nunca mais contou a história novamente. E você? Acredita que a lenda urbana de Cole Heads seja verdadeira? Se sim, escreva nos comentários, dialoguem, conversem com a educação e vamos falar de mais lendas urbanas que rondam o mundo todo. E a próxima lenda será uma lenda urbana brasileira. Se você gostou do retorno do lendas urbanas, deixe o seu like. Isso ajuda imensamente na divulgação. Não se esqueça de se inscrever no canal, que é um canal de terror, horror e tudo aquilo que é de bizarro e de macabro pelo mundo. E claro, me siga no Twitter. Vejo vocês no nosso próximo vídeo. Tenham uma ótima noite, minhas crianças. E um oferecimento de PSN Games DF Os melhores jogos. Kanui Utilize o cupom de desconto de 10% da Legião do Meno. E um descanso de 10% da Legião do Meno. Se inscreva no canal Se inscreva no canal